Em uma propriedade às margens da RS-040, Rudinei está investindo na piscicultura. Com o apoio da Emater, ele instalou seis açudes e este ano retirou dos tanques aproximadamente 10 mil peixes. A produção de 8 toneladas de pescado teve como destino a comercialização durante a Semana Santa. Mas até chegar à feira, o piscicultor recebeu capacitação da Emater. A Emater vem me dando auxílio desde o início. Eu procurei a Emater do município, fui para Montenegro, onde a gente faz todo um trabalho de qualificação, de produtor. E a Emater me dá esse auxílio aqui em campo mesmo, junto com a Prefeitura, com a Secretaria da Agricultura. E é ótimo, porque a gente vai se qualificando e vai trazendo experiências novas, e vai trazendo esse trabalho técnico, aonde dá qualidade, aonde traz toda a tecnologia, enfim, faz valer a pena o trabalho. A mais recente capacitação foi em boas práticas para a comercialização de pescado. É o terceiro ano que a gente faz essa capacitação junto com a Emater. Com certeza a gente segue investindo nisso, isso traz uma confiabilidade enorme para os nossos produtores e qualifica muito, tanto a apresentação dos produtos, quanto a apresentação da feira. Porque tudo isso a Emater trabalha, uniforme dos pescadores, questões sanitárias, temperatura, todos os controles possíveis para que eles tenham boas práticas na embalagem, na manutenção desses peixes congelados. Então isso, com certeza, é um trabalho que vai continuar sendo feito. A região metropolitana de Porto Alegre tem bom potencial para a produção em açudes. Nosso município, ele é rico em propriedades com água, com açudes, com nascentes. Então ele propicia muito, e o tipo de solo também, propicia a gente poder ter tanques escavados e alguns produtores já têm açudes também. E há um interesse bem crescente desses produtores em utilizar dentro das suas propriedades para a criação de peixes, para a piscicultura mais comercial mesmo, se profissionalizar. Em Viamão, existe uma lei de incentivo à piscicultura, para quem quer licenciar tanques e aprender e fazer o cultivo de peixes e começar uma nova atividade, e aqueles que já têm legalizar a sua atividade. Então a tendência é crescer os produtores. E o que o produtor deve fazer? Esse que está pensando em se tornar um piscicultor, o que ele deve fazer para começar bem o trabalho? A pessoa que quer se tornar um piscicultor, a gente sempre orienta no escritório, primeiramente, é ter o aprendizado, aprender a saber criar o peixe. Tanto é que a gente tem no nosso centro de treinamento de Montenegro, centro de formação, curso de piscicultura. E depois também aqueles que querem ainda aumentar, agregar valor à sua produção, querendo montar uma agroindústria de filé, um abate de peixes, algo assim, né? Querendo agregar quem já tem o seu tanque. Então a gente sempre está, além da criação, também trazendo, às vezes, agregar valor através das agroindústrias. Então tem bastante potencial. Tudo começa de um sonho, né? Então aquele sonho de criar peixe, de 2015 para cá, eu decidi realmente pôr a mão na massa e está sendo bem gratificativo, a expectativa é boa. E acho que o município de Viamont tem muito a agregar e está nos ajudando muito. Então acho que vamos ter muito sucesso nesse. A gente é uma produção pequena, né? De certa forma, são seis tanques, uma produção anual de 25 a 30 toneladas de peixes. E a gente produz esse peixe fazendo desde a recria até a engorda final, preparando o peixe para a agroindústria. Hoje a gente consegue fazer esse trabalho em parceria com esses parceiros aí de pequenas agroindústrias. Então a gente consegue abater, levar esse peixe até a agroindústria, abater ele lá e aí sim poder vender direto ao consumidor, aonde agrega o valor, aonde a gente também consegue divulgar o trabalho e mostrar o trabalho que está sendo feito aqui na propriedade. Alguns fatores, como a temperatura da água e o sistema de produção, interferem na escolha pela produção da tilápia. Por isso, comparando com o total de produtores, o Rio Grande do Sul tem poucos produtores desse pescado. Aqui no Sul tem essa dificuldade, né? O produtor de tilápia, ele é pouco, inúmero, né? Porque a tilápia, ela é do verão. Então se inicia em setembro, basicamente, se tu inicia com peixe em setembro, para finalizar em abril, que é onde tem a temperatura ideal para a produção de tilápia. Durante o inverno, tu consegue fazer ali um trabalho de finalizar ou iniciar dentro de estufas, em tanques elevados. É um processo um pouco mais delicado, mas daí a gente consegue ter esse produto o ano todo para poder atender, né? A demanda, a água indústria, ela precisa desse peixe o ano todo, né? Então a gente não pode vender ele somente no verão e não vender no inverno. E é na Semana Santa o período de maior comercialização de peixes no Rio Grande do Sul. Dados da EMATER indicam que em torno de 3 mil toneladas de pescado foram produzidos especialmente para o período e movimentaram aproximadamente 70 milhões de reais em todo o estado. Tendo nas feiras pontos importantes de comercialização. Este ano foram mais de 250 feiras do peixe em todo o estado. Qualquer problema é dush Queen? Querido. Então, se você encontrará de Bney March mal tucair isso. Se você entscheiden outra comida, houve Deus triste. Onde eu tenho Universityira letutwhole! E aí eu trabalho como ter efeito.